É que na cidade de Caratinga, Alessandra, um homem foi preso depois de furtar um carrinho de supermercado lotado de compras. Quantos itens o suspeito levou, Alessandra? Dá pra você destacar pra gente? Ô Saulo, a quantidade não foi informada não, mas a polícia disse, até mesmo nas imagens que a gente vê, é bastante coisa. Muita cerveja, carvão, carnes nobres e também inusitado, além de toda a situação, é que havia leite, caixas de leite. Então quer dizer, todo mundo ali ia ser contemplado, as crianças não ficaram de fora não, as crianças também desse churrasco aí, também teriam o leitinho ali garantido. Então, de acordo com as informações passadas pela polícia, essa situação inusitadíssima aconteceu na tarde de ontem na cidade de Caratinga. O homem que era suspeito estava ali passeando, ali passando, na verdade, pela avenida Presidente Tranquedo Neves, ele empurrava o carrinho cheio desses materiais todos aí que a gente vê nas imagens. Porém, esse homem suspeito, ele já era um velho cliente, porém, da polícia. Um cliente aí que já era conhecido por vários crimes relacionados a furtos, inclusive furtos de supermercados feitos no centro da cidade de Caratinga. A polícia, então, viu que algo ali de errado não estava certo, foi, então, abordou esse rapaz e questionou, né, de onde que eram esses materiais, como ele tinha comprado. Ele não deu resposta, não teve resposta para dar, não apresentou nota fiscal. A polícia levou até o supermercado que ele teria adquirido, conforme ele, esses materiais e lá, então, os responsáveis pelo supermercado confirmaram que tratava-se de furto, né. E uma informação, Saulo, assim, curiosa dentro dessa situação toda, é que esse homem, ele não se deu o trabalho nem mesmo de selecionar os produtos, Saulo. Ele pegou o carrinho que estava ali, ó, o que estava cheio com os materiais e falou, opa, agora meu churrasco está garantido. Só que, para a surpresa dele, a coisa não deu certo, não, deu ruim e agora o churrasco teve que ser cancelado. Ô, Saulo, eu volto com você aí. E aí E aí E aí